Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Adoção Brasil, um podcast para falar sobre adoção e família. Eu sou o Wagner e eu sou a Grazi. E hoje é o nosso episódio número 3. Nós escolhemos falar sobre um assunto de extrema importância e relevância, que é bastante discutido. Que é a destituição do poder familiar. Esse termo complicado que a gente escuta bastante por aí e que realmente pode causar medo ou até mesmo insegurança. Bastante dúvidas que os pretendentes têm em relação a isso. Sim, o que é e como funciona. E a gente consegue inicialmente passar a nossa experiência. Isso. Os nossos dois filhos, quando eles nasceram para nós, tanto o Gael quanto a Tata, eles ainda não estavam destituídos quando o nosso telefone tocou. Sim, essa destituição, até para ficar um pouquinho mais claro, que no processo de adoção ocorrem dois processos. O nosso, que dá entrada como pretendente, e ocorre o da criança para ela ser desvinculada da família biológica. Sim. Então, em teoria, ela só poderia entrar para a adoção depois que ela já foi desvinculada da família biológica. E isso por vários motivos. Cada história vai ser única. Cada criança vai ter sua história. O porquê. Ela foi abrigada. Pode ser um abandono que a janitora deixou, aquelas histórias que a gente ouve, deixou na porta da igreja, perto de uma caçamba de lixo. Uma entrega voluntária. Também. A justiça que tira a criança por maus tratos, seja psicológico, físico. Enfim, cada criança vai ter sua história. E vai ter um processo diferente correndo. Então, para ficar bem claro, né? Então, esse processo de destituição tem que correr do lado da criança. Mas, no nosso caso, como a Grazi disse agora, elas ainda não estavam destituídas. Sim. Então, o processo estava ocorrendo, né? E quando o nosso telefone tocou. Então, o nosso telefone tocou. Perguntaram se a gente queria conhecer o nosso filho primeiro, o Gael. E a gente falou que sim. E aí, na vara da infância, foi explicado que essa questão de destituição ainda não tinha sido concluída. E foi aí que a gente perguntou. Mas como que funciona? É, que até então nós não conhecemos o assunto. O primeiro contato foi pelo telefone. Ela não entrou muito em detalhes, mas uma das primeiras coisas que ela falou era o sexo, a idade, né? Que estava dentro do nosso perfil. E essa questão que é o processo de destituição dele estava ocorrendo. Se a gente queria prosseguir, né? Se a gente falasse sim, aí ela agendou um dia, nós fomos ao fórum. Ela nos explicou melhor toda a história dele, como que estava o processo de destituição, que estava sendo finalizado, mas ainda não estava, né? Sim, e isso, assim, nos ajudou. Nos ajudou no sentido de... A gente não quer incentivar ninguém que se faça isso. Você tem que procurar informação e saber como funciona. Mas de forma bem resumida e bem clara e objetiva, neste caso de você dar a entrada na guarda provisória para fins de adoção de uma criança que ainda não esteja destituída, pode acontecer do processo reverter e a justiça... Você tem que entregar a criança para a justiça novamente para ela voltar para a família biológica. É difícil, tá? Isso acontecer. Mas conhecemos histórias que ocorreu isso, né? Infelizmente. E a gente tem que estar muito... Tem que estar bem ciente disso, né? No nosso caso, no primeiro processo, né? Que a gente ainda não conhecia nada sobre isso. Foi nos tirada toda a dúvida lá no setor técnico, no Deus, todo o respaldo em relação a isso. Eles deixaram bem claro que quando eles procuram, mesmo o processo... Porque, assim, o processo de adoção só pode ser finalizado, tá? A gente só vê a nova certidão quando o processo de destituição está concluído. Sim, exatamente. Então, enquanto o processo de... O seu telefone tocou, você entendeu tudo isso e seu filho chegou, o processo de destituição está correndo paralelo, mas enquanto esse processo não for concluído, o processo de adoção não pode. Isso, ele não finaliza. Você continua com guardas para fins de adoção. Com a guarda para fins de adoção. Isso não muda. Existem casos que a gente sabe que as crianças já estão na família há 3, 4, 5, 6 anos. Porque o processo dela ainda não foi desvinculado completamente da família biológica por N motivos. E, normalmente, é por recorrer a decisões judiciais. A família biológica está recorrendo. Lógico, é feito um acompanhamento, tá? Quando o setor técnico, a justiça, segue avaliando a família biológica. Porque eles procuram, né? Assim, quando a criança é abrigada, eles procuram a família biológica, a família extensa. Então, quando termina toda essa possibilidade do retorno da criança para a família biológica, aí sim a criança está apta para adoção. Mas, como cada caso é um caso, o juiz avalia, se a criança realmente não tem mais como... As chances de retornar a família biológica. Mas, ainda o processo está correndo, o juiz deixa a busca por uma nova família. Sim, ele procura a família substituta, né? Até para a criança não ficar tanto tempo acolhida. É que foi o que aconteceu com o nosso filho. Porque, no primeiro, no Gael, o nosso perfil era para uma criança de até 12 meses. E o processo de destituição dele passou de 12 meses. Passou. E se, por algum motivo, não existisse essa possibilidade, essa sensibilidade do setor técnico, de nos ligar e perguntar se a gente estava interessado, ele não seria nosso filho hoje. Porque a gente teria simplesmente dito não. E, olha, não tem nada de errado se você disser não. É, se você se segura e confortável. Ou se você acha que não consegue viver com essa possibilidade, por mais remota que ela seja, exatamente. Então, por favor, não siga. Como eu disse aqui, lá no comecinho. O objetivo aqui não é incentivar ninguém que se faça isso, mas é explicar os modos que podem acontecer. A gente também, já conversando com profissionais do setor, essa decisão é muito dividida. Tem profissionais do setor técnico que acham que isso é legal. Juízes também, né? Juízes também, que acham que isso é um... Eles consideram que é importante abrir essa brecha para essas crianças que ainda não estão destituídas do poder familiar, mas outros defendem com unhas e dentes que, para não correr esse risco da criança ter que regressar à família biológica, depois de anos até, pode acontecer de anos estar com você ou com a sua família, ter que regressar, né? E aí os prejuízos para essa criança serão imensuráveis, né? Não tem nem como... É, imagina. Para a família inteira, não só para a criança. O trauma, né? Mas o principal que a gente sempre foca é a criança. Sim. Então, a criança já está com você há dois, três, quatro anos e, de repente, tem que regressar para uma família biológica que, muitas vezes, não tem nem as condições necessárias para... Não tem estrutura, né? Não tem estrutura. Não tem estrutura. Não só estrutura financeira. Estrutura emocional, psicológica, tudo, né? Então, enquanto esse processo de destituição está correndo da criança, está acontecendo, o setor técnico, o fórum, eles estão avaliando tudo isso na família. Sim. Né? E com a nossa filha foi a mesma coisa também, tá? Ela ainda não estava... Destituída. Destituída. Mas como nós já conhecíamos, nós já havíamos passado por isso, nós nos sentimos mais seguros... Sim. Em falar, não, tudo bem. É, e conversando com a juíza também, que ela, nesse caso, a juíza nos chamou para conversar também, né? Diferente do primeiro processo, que foi o setor técnico, foi psicólogo e assistente social. Nesse segundo, a própria juíza nos chamou, a gente perguntou das chances de, de repente, reverter esse processo. Ela disse que, no caso desse fórum específico, quando eles chamam um casal para conhecer, os pretendentes para conhecer uma criança que não foi destituída, a chance de regressar à família biológica é quase zero. Mas o quase zero, existe um percentual que pode acontecer. Porque, normalmente, esse quase zero é porque já teve recurso, a família biológica já entrou com recurso e foi negado. Já está no segundo. Já está no segundo, né? Exatamente. Chega uma hora, lógico, chega uma hora que isso termina, né? Termina. Esses recursos terminam. A gente não entende dessas questões técnicas de recurso, mas isso, uma hora, você não pode mais entrar com recurso, não cabe mais recurso. É. Então, ela nos deixou bem tranquilos e, felizmente, com a gente, deu tudo ok. Mas, como a gente disse, a gente sabe que, em alguns casos, isso realmente pode acontecer e reverter. Então, tenha em mente que isso pode acontecer. É uma história que a pessoa foi em uma adoção monoparental, né? E o filho dela, o processo de destituição já estava ocorrendo há seis meses. Então, assim, não tem como a gente prever, tá? Ah, daqui quatro, cinco meses, daqui um mês... É, como nada na adoção tem um prazo certo, na destituição muito menos. Então, ocorre-se o risco. A gente ficou, inclusive, nas nossas duas adoções, os tempos de destituição foram diferentes, né? Foram. Entendeu? Então, não é uma regra. Foram. A dela foi mais rápida do que a dele. Sim. E, ok. Mas a gente, a nossa família, nossos filhos estão aqui com a gente, a gente correu esse risco, passou por esse risco, mas consciente. A gente estava super consciente do que poderia acontecer. Dizer que eu pensava nisso no dia a dia, eu não pensava. Também não. Então, isso não foi... Então, isso nos tranquilizou bastante também. Mas, né? Como a gente já disse lá, se for algo que pode te incomodar, nem que for o risco mínimo, a chance mínima disso acontecer, então, não siga. Mas o intuito desse episódio aqui é a gente realmente mostrar esses dois lados. que com a gente deu certo não quer dizer que sempre dê certo, como a gente acaba de sempre ver aí em matérias que, às vezes, não dá. E é... E se você ainda está... Se você já está com o seu filho e ainda está com... Você está nessa situação do processo dele, de destituição está acontecendo, tenham paciência. Sim. Porque a gente sabe, né? É a demanda do fórum, os profissionais, né? E é sempre bom também, de vez em quando, dar uma perguntada. Não custa nada... Sim. Se fazer lembrar, né? É. Ligar e perguntar. Eu ligava a cada mês e meio para saber. Isso. A gente ainda ligava pouco. A gente sabe que tem pessoas aí, de repente, não sei se é o seu caso, de ansiedade. Às vezes, liga toda semana, liga um dia sim, um dia não. Mas não tem nada de errado. Está no seu direito, você pode ligar quantas vezes você quiser e quantas vezes achar necessário. Porque, querendo ou não, envolve as vidas, envolve os nossos sentimentos. Então, é super importante levar isso em consideração, né? É. E como tem... Como há casos também que... A destituição ocorre rápido também. Sim. Tem casos... Exatamente. Então, é aquilo que a gente sempre fala. Como cada história é única... Não tem como prever. Não tem como prever. A minha sugestão é... Se acontecer... Se o seu telefone tocar e for essa situação, tire as suas dúvidas. Tire todas as suas dúvidas que você tiver com o setor técnico. Tá? E se... E dependendo... Lógico, eles vão conversar com você. Você pode falar eu quero prosseguir ou não quero prosseguir. Não tem problema nenhum, tá? Você falar não porque... Não, imagina. Não tem problema mesmo. Não se sintam... Pressionados e dizer ah, eu tenho que dizer sim sempre que ligarem. Não, não. Neste caso em específico, ainda como a gente disse, se você tiver algum medo, algum receio, ou um sexto sentido, seja lá como que você chama isso, de não, não, isso pra mim não tá ok, não tá bom, não tem problema, não tá bom. É o seu direito dizer não. Sim. Nesses casos, né? Até porque você também ainda nem começou a aproximação, foi um primeiro contato por telefone, tá? A gente já poderia ter falado não logo no telefone. Sim, mas como... E a gente sabe que envolve emoção, né? Então tem que tomar muito cuidado e tem que ponderar um pouquinho pro lado da razão também. Sim. Né? Isso... É o que eu sempre falo, é melhor... É melhor o não consciente do que o sim duvidoso. Exatamente. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Então fica aqui essa nossa dica, esse nosso assunto aqui que a gente quis abordar com vocês e acho que até a próxima, né? Até a próxima. Até a próxima. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Beijo, tchau.